Chrysler 300 CSRT8 2008-2009 Apenas 26.140 km Veículo em raro estado de conservação Manual do proprietário e chave reserva Motor 6,1 V8M de 431 cavalos a 6.000 rotações por minuto e 58 mkgf de torque a 4.600 rotações por minuto Volante, alavanca de câmbio e trincos das portas são revestidos em couro Completa a instrumentação, incluindo um velocímetro de 300 km por hora, tacômetro e medidores de temperatura para assegurar que o motorista possa monitorizar funções cruciais Um mostrador de monitorização de pressão dos pneus dentro do painel de instrumentos é equipamento de série O ar-condicionado é automático com regulagens independentes de temperatura para motorista e passageiro dianteiro Possui sensor infravermelho e sensor solar, além de filtro antipólen Outra característica de série do 300 CSRT8 inclui um centro de informações eletrônicas veiculares programável A configuração da suspensão inclui amortecedores esportivos, relações de mola e buchas de suspensão especialmente fabricadas e barra estabilizadora reforçada Novas mangas da suspensão dianteira e traseira contribuem para uma altura de rodagem reduzida em meia polegada Além disso, o programa eletrônico de estabilidade ESP foi especialmente sintonizado para as características de desempenho do 300 CSRT8 Novas mangas da suspensão do 300 CSRT8 Novas mangas da suspensão do 300 CSRT8 So zincão de suspensão e termina campfire É geralmente chama de suspensão do 300 CSRT8 Lembrando que o castigo olligtor é tudo crowds Pernanda que as направido são quando as conexão de Brave하다 Novas mangas da suspensão do 300 CSRT8 O twenty- Tedgebra Ulson caramelize baixa Obrigado.